Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal De fazer desigual Eu do meu lado aprendendo a ser louco O maluco total Da loucura real Controlando a minha maluqueza Misturada com a lucidez Vou ficar... Ficar com certeza, maluco beleza Que eu vou ficar... Ficar com certeza, maluco beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluqueza Misturada com a lucidez Controlando a minha maluqueza Misturada com a minha lucidez Vou ficar... Ficar com certeza, maluco beleza Eu vou ficar... Ficar com certeza, maluco beleza Eu vou ficar... Ficar com certeza, maluco beleza